Tudo que é da natureza tem que dar no pé, segundo Timóteo 2,22, foge dos desejos da mocidade, 1 Coríntios 6,18, fugi da prostituição, cai fora, tudo aquilo que atrai a tua natureza, cai fora, não brinque com ela, agora escute aqui, eu vou falar de algumas verdades fundamentais acerca do ser humano, eu não vou demorar muito, eu não vou falar muito tempo aqui, algumas verdades fundamentais sobre o ser humano, a primeira, você quer saber quem é o ser humano? Olha para o coração dele, ah, e você pensa que descobriu? Jeremias 17,9 diz, enganoso é o coração e perverso, quem o conhecerá? Deus, cuidado com teu coração, cuidado com essa conversa de que eu estou sentindo, e quando eu estou sentindo o pastor, é porque é para fazer, o coração é enganoso, cuidado com ele, agora escute uma verdade fundamental sobre o ser humano, essa aqui, você fique atento, tem uma coisa que Deus não suporta no ser humano, você sabe o que é? soberba, se tem uma coisa que Deus não suporta, é a soberba, provérbio 6,16 diz, seis coisas aborrecem ao Senhor, a primeira, soberba, olhos altivos, sabe porquê Deus não suporta o soberbo, porque ele sabe quem nós somos, sabe que a gente é pó, sabe que o homem é como uma erva, como a flor do campo, sabe que a natureza dele é fraca, e Deus quando olha um homem soberbo, tem mais um dado, lembra a Deus o diabo, porque Satanás arrumou uma confusão no céu, por causa da soberba, e a Bíblia diz em provérbios 16,18, a soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17,18, aquele que se gloriar, glorie no Senhor, porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem Deus louva, cuidado querido, cuidado para você não ficar pensando que alguma coisa é melhor do que os outros, cuidado para você não se achar superior aos outros, Deus não suporta a soberba, eu tenho que falar para você, que existe um ser que odeia o ser humano, ele odeia o ser humano, como é o nome dele? Como é o nome dele? É o diabo meu irmão, é o diabo meu filho, ele odeia, a obra dele é roubar, matar e destruir, ele quer destruir, ele quer destruir a tua vida, ele quer destruir teu casamento, ele quer destruir tua felicidade, ele quer destruir os sonhos de Deus, para tua vida, ele quer destruir o teu relacionamento com Deus, a obra dele é roubar, matar e destruir, não brinca com ele não meu filho, a Bíblia diz em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, ficar em alerta, porque o diabo vosso adversário, anda em derrador, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, e o apóstolo Paulo fala para a igreja, quem é a igreja de Jesus aqui? Levanta a mão, olha o que Paulo falou para nós, Efésios 4,27, não deis lugar ao diabo, está falando para a igreja meu filho, não deis lugar ao diabo, não brinca com ele, não abra brecha na sua vida, que ele quer te destruir, ele quer te tirar da presença de Deus, ele quer te arruinar, mas eu queria que você não ficasse preocupado, aí pastor, o senhor está falando do diabo, eu já estou aqui tremendo, meu Deus, cobre-me com teu sangue, apodendo o sangue de Jesus, tomara que ninguém caia em demoniada aqui perto de mim, porque eu digo, sai dele, não entra em mim não, que isso meu irmão, que isso meu irmão, 1 João 3,8 diz, foi para isto que o filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, quem aqui é de Deus, levante a mão, quem é de Deus, eu tenho uma boa notícia para você, 1 João 5,18 diz, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, pode fazer macumba, pode botar o nome de crente na boca de sapo, não vai te tocar, Deus é maior, e ele nos guarda, é bem verdade que o diabo nos odeia, mas eu tenho uma notícia boa para te dar, Deus ama o ser humano, Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus, ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Deus ama o ser humano, o pecado aborrece Deus, mas Deus ama você, Ele tanto ama você, que Ele mandou o que tinha de melhor no céu, para morrer no meu e no seu lugar, porque quem merecia o inferno, e está pendurado na cruz, éramos nós, mas Ele ama tanto o ser humano, que mandou Jesus em nosso lugar, agora escute meu querido, aguça aí teus ouvidos filho, é que cada um de nós, vai dar conta a Deus, Romanos 14,12 diz que cada um de nós, vai dar conta a Deus, você não pensa que você pode fazer coisas que ninguém sabe, é verdade, você pode fazer coisa que o pastor, a mulher, o marido, o filho, o pai, a mãe, amigo, ninguém sabe, mas Hebreus 4,13 diz, não há nada encoberto diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes, aos olhos daquele com quem temos de dar conta, não brinca não meu filho, Lucas 12,2 diz, não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, e não há nada oculto que não venha a ser sabido, se arrependa, conserte a tua vida com Deus, porque Deus vai pedir conta de cada um de nós, Deus sabe de tudo que eu e você fazemos, agora escute mais uma verdade para você, todo ser humano, escute, todo ser humano nasce com três vazios vazios, todo ser humano, vazio de pai, vazio de mãe e vazio de Deus, vazio de pai, se o pai biológico não existir, quando a pessoa nasceu, um irmão, um tio, o padrasto, um amigo da família, pode ocupar o lugar do vazio de pai, vazio de mãe, se você nasceu e nem conheceu sua mãe, uma outra mulher, uma avó, uma tia, a madrasta, uma irmã, uma vizinha, pode ocupar o vazio de mãe, vazio de Deus, só Ele, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, você sabe porque o homem fuma, cheira cocaína, fuma maconha, enche a cara de bebida, vive numa vida devassa, sabe que o cigarro mata, sabe que a bebida destrói, sabe que o craque acaba com a vida e porque usa? Vazio existencial, o ser humano tenta preencher o vazio de Deus e ele faz isso de maneira inconsciente, com a bebida, com as drogas, com o sexo ilícito, com a devassidão, com coisas mais loucas, com a pedofilia, com coisas que você dizia, eu não acredito que um ser humano é capaz de uma maldade e de uma desgraça dessa, é o vazio existencial, certa vez, a Bíblia tem um capítulo sensacional, que é João 6, esse capítulo é muito interessante, porque Jesus multiplica pão e peixes e tem quase 20 mil pessoas, e aí meu irmão, depois do pão e do peixe, Jesus assentou a ripa, começou a pregar e bater, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, aí o pessoal começou a dizer assim ó, ó tchau, depois tu me conta aí onde é que ele vai acabar, tá? foi embora, foi embora, foram embora mil, dois mil, cinco mil, dez mil, quinze mil, dezoito mil, dezenove mil, dezenove mil, novecentos, dezenove mil, oitocentos e oitenta e oito, sobraram os doze, parece que eu estou vendo a cena, quem vai correr primeiro? Se Pedrão correr, eu corro, Pedro era o líder, né? Sobraram os doze, e Jesus estava que estava, virou para os doze e disse assim, e vocês, também não querem embora não? Parece que eu estou vendo alguém, aí Pedro toma a palavra, está em João 6, na altura do versículo 68, para onde iremos nós, só tu tens as palavras de vida eterna, e temos conhecido, e crido, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, só Jesus, é o enviado de Deus, para preencher o vazio existencial do ser humano, não é pastor, não é padre, não é o Papa, não é a minha religião, não é a minha igreja, não é Maria, não é Paulo, não é Tiago, não é João, só Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, só Ele pode preencher o vazio existencial do ser humano. Agora escute o que eu vou dizer para você, eu vou para a parte final da minha palavra, todo ser humano, pode vir a ser, o que é isso pastor? Todo ser humano, pode vir a ser, e aí você pergunta, o que? O que é que todo ser humano pode vir a ser? Eu tenho duas coisas para tratar com você, e vou encerrar minha palavra, escute, todo ser humano pode vir a ser, o que? Número 1, melhor, você não ouviu, todo ser humano, pode vir a ser, melhor, escute, você pode ser um pai melhor, você pode ser uma mãe melhor, você pode ser um cristão melhor, você pode ser um cidadão melhor, você pode ser um patrão melhor, você pode ser um empregado melhor, você pode ser um filho melhor, você pode ser um amigo melhor, e por que não é? porque você não quer mudar de atitude. A mensagem não acabou, não. Ela já volta em alguns segundos, só para dizer para você que eu preciso que você me ouça após a mensagem, ok? Então continue ouvindo a palavra de Deus. Não adianta você ficar reclamando da vida e acusando as pessoas pelo que você é. Você é, porque você não quer ser melhor. E para você ser melhor, você vai ter que mudar coisas na sua vida. E o ser humano prefere um lugar de acomodação, mesmo que seja de sofrimento e miséria. Tá bom, tá bom, tá bom. Se acomoda. Essa fézinha que você tem, essa vida cristã fajuta de domingueiro cara de pau, só vai à igreja domingo quando está festa. Só ora quando está debaixo de luta. Aí Deus tem que mandar luta para você orar. Porque quando a coisa está boa, ninguém ora. Rabe? Só quer orar, só quer buscar Deus, só quer ter vida santa. Quando está debaixo de pressão, você podia ser um cristão melhor, ter uma vida cristão melhor, ter um relacionamento melhor, encarar lutas e dificuldades de maneira melhor. Você podia ser um marido melhor, viu, meu filho? Tu é um galocha de marca maior. Tu é uma mala sem alça, cheia de pedra, de papelão, em dia de chuva. E tua mulher tem que te carregar. Como é que ela aguenta? Com estrupício desse. E você, minha irmã, que está sorrindo? Para a bruxa só falta a vassoura. Hã? Você podia deixar de ser richosa. Deixa de ser quizumbeira. Deixa de ser fofoqueira. Ô, meu irmão, tu podia deixar de ser preguiçoso. Vai correr atrás. Vai sustentar tua família. Para de ficar encostado na tua mulher. E você, rapaz, 25 anos na cara e fica igual um marmanjo pedindo dinheiro para a mãe. Mãe, me dá um dinheiro aí, mãe. Não tem vergonha nessa cara, não, meu filho? Você podia ser melhor, hein? Você podia ser um crente melhor. Para de ficar arrumando confusão na igreja. A língua do tamanho de um bonde para falar de pastor. Meter o pau na igreja. Meter o pau em todo mundo. Abre a tua boca para exaltar Deus. Usa teus lábios para exaltar aquele que vive e reina para sempre. Eu vou dizer uma coisa para vocês que você pode achar. Pastor, eu nunca ouvi isso. Pode ser que você nunca tenha ouvido. Se você quer ser uma pessoa melhor, um dos elementos mais interessantes para você conquistar coisas para você conquistar coisas e melhorar a sua vida é como você usa a raiva. Eu não estou falando de raiva, ódio por alguém. Não estou falando disso aí, não. Eu estou falando de raiva. É quando você fica inconformado, chateado pelas coisas da vida, pelo que te incomoda, pelo teu jeito de ser. Como você é. Eu vou te ensinar aqui uma coisa. É uma das coisas mais importantes para você ser melhor. É como você lidar com a raiva. Tem uma maneira de que você pode lidar com a raiva a seu favor e contra você. Eu vou te mostrar como é que um ser humano usa a raiva contra ele. Vou te mostrar. E tem gente aqui que Deus trouxe aqui para ministrar a você que você está usando a raiva de maneira errada. Quando é que a gente tem raiva? Quando a gente não se conforma com as coisas. Quando alguma coisa mexe com você e você sente que aquilo não é o certo. Quando duvidam da gente. Quando nos ofendem. Você tem raiva. Não é ódio. Ódio não pertence ao coração do cristão. Você tem raiva. Puxa vida, essa pessoa não me considera. Puxa vida, essa pessoa, olha o que meu pai fala para mim. Olha o que minha mãe fala para mim. Olha o que pensam de mim. Tu é um zero à esquerda. Zé Mané. O cara fica com raiva. Como é que você usa raiva? Contra você. Eu vou te mostrar isso. A pessoa te ofende. Você é menosprezado. Na tua casa, na escola, no círculo da igreja e até no meio dos amigos. Estão sempre te pilhando. Tu é cheio de apelidos. Sempre tirando onda com você. Aí você fica com raiva. E sabe como é que você usa a sua raiva? Assim, eu não sou nada mesmo. Eu sou um porcalhão. Eu nunca vou conseguir nada. Eu sou um crente ruim mesmo. Eu sou o pior mesmo. Está vendo? Nada dá certo na minha vida. Tudo que eu faço dá errado. Eu sou um porcalhão. Não vou conseguir nada. Não vou chegar a lugar nenhum. Nunca vou ter um padrão de vida cristã melhor. Nunca vou ser alguém que vai conquistar alguma coisa na sociedade. Você está usando a raiva contra você. Como é que você usa a raiva a seu favor? Eu vou te contar duas experiências da minha vida. Para você ser melhor, vou te contar duas experiências da minha vida. meu sogro, que já dorme com o senhor, meu mentor, meu pastor, um homem fenomenal, que me deixou um legado espetacular. Mas eu já tive um caro de raiva dele. E como é que Deus usou a vida dele para que eu pudesse chegar até aqui? Uma vez, escuta essa, uma vez eu estava sentado com ele na copa da casa dele e estava um pastor na televisão. Aí eu disse assim, pastor, um dia eu vou ter programa de televisão. Aí ele deu uma risada e disse assim, sonha, meu filho. Sonhar faz bem para a saúde. Fiquei com raiva. Uma outra vez, eu ganhava um salário mínimo como pastor. Eu entrei na tesouraria da igreja, estava o tesoureiro e ele. E eu fui dar meu dízimo. Aí quando eu dei o dízimo, eu disse assim, um dia eu vou entrar aqui nessa tesouraria e vou dar muitos salários mínimos de dízimo. Meu sogro. Esse menino gosta de sonhar. Vou ficar com raiva. Meu sogro dizia assim, Silas não sabe administrar nada. Silas não sabe usar dinheiro. O que bota na mão dele, ele bota fora. Meu irmão. Eu disse, um dia vai engolir, eu cá comigo. Cada letrinha dessa vai engolir. Senhor, me ajuda para não pecar. Mas ele vai engolir. Ele vai engolir. Ele vai engolir. Cada vírgula dessa que ele está falando. Eu podia usar a raiva. Está vendo? Nem meu sogro acredita em mim. Eu casei com a filha dele. Ao invés dele me incentivar, riu da minha cara. Não. Eu usei a raiva a meu favor. Digo, um dia eu vou mostrar ele. Um dia ele vai ver, um dia eu vou chegar. Vai, ele vai ver. Um dia ele vai ver. Você quer ver um outro episódio da minha vida interessante? Eu entrei na faculdade, eu e minha esposa fazendo o mesmo curso. Era pastor novo. Seis meses depois, eu queria trancar matrícula. Falei, Lisete, você continua com o curso? Porque não dá, eu sou pastor novo, tenho que pregar para lá e para cá, falta aula. Passar cinco anos aqui, não vai dar não. Aí, eu estava indo para a escola dominical na minha igreja. E na porta da minha igreja, tinham três caras, três irmãos. Toda igreja tem esses camarada gaiato, gosta de brincar. É até bom, porque o crente é alegre, eu não tenho nada contra. Os três gaiatos mor da igreja estavam na porta. Aí vinha eu chegando, assim pensando, caramba, eu vou trancar a matrícula, eu vou parar com esse curso. Isso não vai dar certo não. Aí, quando eu cheguei, eu falei, tudo bem irmãos, a paz de Cristo. Aí, o gaiato chefe, disse assim, aí pastor, nós fizemos uma aposta aqui, a seu respeito. Você quer saber o que é? E eu igual um bobo. Hã? O que foi? É. Ó, eu, apostei seis meses. Esse aqui, um ano. O outro, dois. Eu falei, o que vocês apostaram? O tempo que o senhor vai parar a faculdade. Eu falei, o quê? É. Eu dei seis meses para o senhor trancar a matrícula. Esse aqui deu um ano. E aquele outro, dois. Eu olhei para a cara deles e falei, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, que eles vão engolir cada vírgula, tudo o que eu precisava. Maravilha, Jeová. Eu falei, vai engolir, esses miseráveis vão engolir. Eu comigo só não chamei ninguém de miserável. Sabe o que aconteceu? Seis meses depois, eu queria fechar a matrícula. Aí vinha a cara dos três na minha frente, assim, ha, 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 ha. Um ano depois, eu tentei fechar a matrícula. A cara deles de novo, ha, 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 vai fechar, ha, 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 ha. Você é mole, vai desistir. Dois anos depois, a cara dos três. Terminei a faculdade, recebi os convites, falei para a Elisete, Elisete, não distribua convite nenhum para a igreja até que eu pegue pelo menos dois cabra daquele junto. Não precisa estar os três, não. Aí é pedir demais. Eu quero dois. Eu passei uns 18 dias levando o convite na mão. A Elisete falou, Silas, você está ficando doido. Nós temos que distribuir esse convite. Vai vir a formatura. Eu falei, aqui na igreja não dá para ninguém. Eu quero dar para eles primeiros. Um dia eu entro na igreja numa escola dominical, dos três tinham dois. Eu falei, maravilha, Jeová. Aí cheguei, tudo bem? Paz de Cristo, Paz do Senhor, eu quero dizer para vocês que vocês nem sabem como é que vocês foram o instrumento de Deus para a minha vida. Você se lembra quase cinco anos atrás? Não, ninguém lembra. Na hora de zombar da tua cara, eles sabem. Depois esquecem. Não, não. Ah, você não lembra não da aposta que vocês fizeram com mais um que não está aqui? Muito obrigado. Eu fiquei com uma raiva danada. E a raiva que eu fiquei do que vocês falaram, eu usei a meu favor. Está aqui o meu convite da formatura, viu? Nunca duvide de um homem. Está bom, querido? Nunca aposte sobre um homem. querido, talvez isso que você tenha raiva de ver na vida é o propósito que Deus tem para você consertar. Não fica de cabeça baixa. Não se fica moado. Sabe? Porque alguém duvida de você. Porque alguém debocha de você. Ei! Lembre-se! Você é a coroa da criação de Deus. Você tem talentos e aptidões. Usa a tua raiva a teu favor. E diz assim, um dia, esses que debocham de mim, esses que dizem que eu sou o pior crente, esses que dizem que eu sou o mais fraco, esses que dizem da minha família que eu não chego a lugar nenhum, um dia eles vão ver a minha vitória porque Deus está comigo e eu vou conquistar vitórias. Você pode vir a ser melhor. E em último lugar, o que é que você pode vir a ser? Todo ser humano, quando nasce, todo é criatura de Deus. Todo ser humano até os animais são criaturas de Deus. Mas você pode vir a ser o quê? O que está em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Você pode vir a ser filho de Deus e para ser filho de Deus tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que entregar sua vida a Cristo. Tem que aceitar a Cristo como Senhor da sua vida para que Ele mude a tua história, transforme você para que você seja filho de Deus com direito à proteção, com direito à galardão, com direito à salvação e com direito à vida eterna. quantos filhos de Deus tem aqui, pode dar uma glória a Deus? Tchau, tchau.